Música Olá casais, eu sou a Lau do Léo E eu sou o Léo da Lau E juntos somos casados para sempre Olá casais, eu sou a Lau do Léo E eu sou o Léo da Lau E juntos somos casados... E ele nunca fala... Manau, manau Manau, manau Manau, manau Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lau do Léo E eu sou o Léo da Lau E juntos somos casados para sempre Bom pessoal, a gente está tendo mais um videozinho para vocês Na semana passada a gente estava falando sobre Facebook Que é uma ferramenta bacana, mas tem que saber usar Se você não viu, dá uma pesquisada aí, dá uma olhada no que a gente falou E depois em uma outra oportunidade a gente vai estar falando mais a respeito do assunto Mas hoje a gente vai falar de WhatsApp Uma ferramenta bacana Mas se não souber usar, está trazendo muito problema Para casais, para família Ixi, uma série de coisas A gente vai comentar com vocês Mas uma das coisas que a gente tem visto muito e observado E as pessoas até nos procuram, comentam com a gente É o quanto o WhatsApp tem roubado o tempo das pessoas Tanto na questão espiritual, quanto na questão familiar E na questão da intimidade Fala aí como é que está o negócio Inclusive nós temos recebido dos casais que a gente tem interagido Que temos ligado no nosso número que a gente conversa com casais de todo o Brasil Que infelizmente a ferramenta WhatsApp é muito boa Porém o uso inadequado está fazendo com que famílias sejam separadas Filhos estejam fora do convívio familiar Porque eles estão ligados quase que 100% do seu tempo livre em WhatsApp Com seus amiguinhos A família não está percebendo O casal não está percebendo E o que é pior Boa parte das vezes O casal está separado falando com outras pessoas que não tem nada a ver E aquele tempo que eles tinham para ficar juntos Que normalmente é final de dia ou final de semana Não está acontecendo dentro das famílias E essas famílias estão sendo cada vez mais separadas De forma sutil Elas estão se perdendo e ainda não tomaram noção O WhatsApp também está indo para a intimidade dos casais A hora que você tem para ir para o seu descanso Um pega o WhatsApp O outro pega o WhatsApp E começa a conversar Conversas que não tem nada a ver O momento que era para ser de namoro Vai namorar Vai fazer amor com o seu cônjuge Em nome de Deus Vai satisfazer essa mulher que está do teu lado Tira esse intruso do meio do seu relacionamento Mas você se perde tempos e mais tempos e mais tempos Conversando no WhatsApp E esse talvez seria o momento que vocês têm Depois de um dia super corrido De conversar Colocar as conversas em ordem Mas se perde tempo falando com um monte de grupo O negócio está tão doido Para vocês terem uma ideia A gente tem acompanhado em igrejas Que a gente tem visitado Feito palestra Boa parte daqueles que estão ali presentes 10, 15% Em diferentes momentos do culto Estão ligados em um WhatsApp Perdendo o momento da palavra O momento do louvor O momento de recados É impressionante como as pessoas estão cada vez mais dispersas Dentro da igreja O inimigo é tão sutil Que está aprisionando essas pessoas De tal forma que elas não estão percebendo Mas cada vez mais O excesso de coisa O excesso de uso De tecnologia Rede social WhatsApp Está fazendo com que seja perdido O tempo com Deus E o tempo com a sua família Sem falar que Quando você fica olhando as mensagens Daquele monte de grupo Que você tem E aí você pega E vai compartilhar algo E no desespero de compartilhar Acaba compartilhando com quem não tem nada a ver E começa um monte de conversa Meu pai do céu Ninguém segura E outra coisa O WhatsApp também esconde Aquela questão da insatisfação Dentro desses grupinhos Sempre aparece aquela conversinha aqui É um bom dia ali Já teve casal que confessou pra nós Que acabou traindo o seu cônjuge Porque o outro não tinha tempo pra ele Mas um outro de um outro grupo Tinha todo o tempo do mundo Começou com um bom dia Um como vai Um tudo bem Até que chegou o ponto de marcar o encontro E aconteceu o que não devia Infelizmente O item que mais se destacou Nessas consultas Que a gente consegue fazer com os casais É a quantidade de grupos Que cada um de nós tem dentro do WhatsApp É o grupo da faculdade É o grupo da família É o grupo da igreja É o grupo da profissional O grupo do trabalho E infelizmente até grupos de pornografia Queridos, irmãos, homens Essa é pra vocês Cuidado nos grupos que vocês fazem parte Infelizmente Pelos desejos insatisfeitos Pela falta de um carinho do seu cônjuge Seja ele ou seja ela Por falta de algum buraco Que existe dentro dessa relação Cristãos estão se permitindo E entrar dentro desse tipo de coisa Que a gente sabe que não agrada a Deus Mas infelizmente estão se perdendo cada vez mais E a gente sabe que um abismo Chama outro abismo Então em nome de Jesus Que você se liberte disso Pra você ter uma ideia Acho que a Laura chegou a comentar sobre isso Nós conhecemos pessoas que estão fazendo propósitos Que estão fazendo jejum Jejum, gente Pra sair de WhatsApp Pra sair de grupo social Então em nome de Jesus Não precisa disso não, irmão Se liberta disso em nome de Jesus Vai ler um pouquinho mais a Bíblia Vai fazer coisas que normalmente você se perdeu Pela falta do uso excessivo de WhatsApp Porque se a gente não vigiar Cada vez mais nós nos afastamos das coisas de Deus E a gente só vai perceber isso Quando estar num culto Já não te sensibiliza mais Quando você já não mais estiver ouvindo a palavra de Deus E infelizmente isso vai te levar pro buraco Não só você Mas também aquele que está ao seu lado Então, queridos Tomem bastante cuidado Não é errado Não é pecado O pecado é usar de forma desenfreada Isso é pecado O fato de você usar pra um compromisso Pra uma questão profissional Desde que seja usado de forma tranquila Sem que você se sinta aprisionado Não é errado Mas a partir do momento que interfere na tua vida pessoal A partir do momento que Irmãos Pessoas que tem Às vezes moram num sobrado Pra chamar um filho Utiliza o WhatsApp Vem jantar Vem almoçar Fulano Comida tá pronta Meu Deus Usar o WhatsApp Até pra isso Não, gente Tá muito fora de controle O WhatsApp Não só o WhatsApp Facebook De tantas outras coisas Que a gente vai falar mais pra frente Pra você Tá roubando tudo Até a comunicação Não se ouve mais a voz Quer falar comigo? Manda mensagem Que eu respondo mais rápido Já teve mães Que falou pra nós Que é mais fácil Conversar com os filhos Pelo WhatsApp Do que pessoalmente O WhatsApp Tem roubado valores Não só isso, tá? Mas outros mecanismos também Tem roubado seus valores Tem desviado os propósitos Igual o Leo também comentou O WhatsApp dá link Porque quem manda mensagem pra você Muitas das vezes Manda um anexo de alguma coisa Alguma coisa que vem do Face Alguma coisa que vem do YouTube Aí você acessa Você vê o vídeo que te indicaram Só que do lado daquele vídeo Tem trocentos mil outros Quando você vê Se passou uma Duas Três Quatro E sabe lá Quantas horas Quanto tempo O WhatsApp Está te tirando Da presença de Deus Quanto tempo Você tem diminuído As suas orações Por causa de rede social Pense nisso, querido O inimigo Ele é astuto Ele vem de forma sutil Para tirar aqueles Que são escolhidos do Senhor Vigie Utilize Como foi dito aqui Utilize com sabedoria Mas não permita Que isso te tire Da presença de Deus Nós vamos continuar Orando Por todos aqueles Que tem falado conosco Por você também Que quer se comunicar com a gente Através das nossas Redes sociais Nós temos Facebook Nosso canal Do Youtube Instagram Seja muito bem-vindo Pode entrar em contato Não tem problema Mas que o Senhor Faça a diferença E você não perca O seu foco Nas coisas que são do céu Porque essas são eternas Mas as da terra São temporais Amém, queridos? Fique na paz E tenha uma ótima semana Em nome de Jesus Até a próxima Vamos nos falando E não esqueça Tem vontade de perguntar Algo para nós Mas através das redes sociais Teremos o prazer De responder para você Até Tchau 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 Tchau